E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um videozinho de GTA RP, né, videozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né É lógico que meu vídeo é de qualidade, né mano, porque se não fosse, se não fosse qualidade eu ia ser um merda Mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Videozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela Agradecido como sempre, mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa um comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? Ai meu Deus, o retalho idiota, o idiota Fechou, manda lá que eu levo pra tu, demorou? Ué Tá bem, cara? Não foi tu não Tá bem, cara? Foi nóis, mano? Foi nóis que bateu? Eu não vi nada não Eita Agora foi Foi porque ele é burro e ele tava na contramão Foi nóis, foi nóis Não vi você bater nem nada aqui Eu também não, só que às vezes a pessoa pega Aquele carro ali que subiu a ponte aqui agora, esse carro aqui Esse carro dá 110 mil Deu um áudio, pô? Tô te ouvindo sim, meu mano É de consi Oxe Pra mim é um áudio É, meu mano, tem o quanto você precisar 10, 15, 20, 100, 200, quanto você quiser, mano Manda a sua, meu porzer, que eu tô fazendo uma entrega ali pra um cara e já passa em você, pode ser? Nossa, a mente fica muito aqui, mano Fechou, pode passar que eu tô levando aí, meu mano Caraca, esse carro aqui economiza gasolina, hein Nem fala aquela merda daquela Mercedes lá antes do... Você é louco, cada 10 minutos, velho Porra, esse aqui tá rendendo? Rende, porra E o cara na marca que eu perguntasse se ele... Ah, deixa eu descer esse cara na... Para aí, não, para aí, para aí, para aí Deixa eu descer Ah, ele? Ah, ele? O que? Ah, nem vi aquele ali Ah, nem eu Ele ia passar cheve Ih, demora passar mesmo, hein Esse cara não é do cara não? Pode ser de mecânica, hein Não tem nada aqui, velho Mas é mecânica ali? Não, não, não Acho que não Tem nada de mecânica ali Pega rápido que é mochila de cocaína, isso aí É o cara vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Esquece, para, 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 para Não, relaxa, porra E aí, meu mano? Isso tá suave Carrinha é seu? Meio, mano Hã? Mano, eu levo aquele dali, ó Lá na frente, lá, mano É lá na frente, calma A meca? Não, não A meca? Não, não Se já não levaram Não, vamos levar Vamos lá, vai lá na frente, lá Vamos lá Eita, o moto passou chutada aí, maluco Ô cara, o Duclões Ô Ô Duclões Fala aí, mano Bora aí Valeu, o Lockpick Rapidão, rapidão Ô, vem cá Bora, bora Deixa eu ver o que que eles querem Deixa eu levar o dele, deixa eu levar o dele Fala, mano Quer o que, mano? O que que você quer? Tava querendo falar com o cara ali do... Como é que é o que? Pinto, cara Sabe o que vocês também são? É porque tem uma... Uma moto ali Ela tá aberta Só que ela tá... Não, só que ela tá quebrada Foi eu que abri Foi eu que abri Foi eu que abriu? Ela tá quebrada Eu não sei se tá quebrada, é Ou então, mas só que você foi... Mano, na moral Aquela moto ali Eu acabei de pagar ali Eu paguei um mecânico Que meu amigo me emprestou dinheiro Daí foi lá na hora de sair Vem um carro com tudo Quebrou meu carro Daí chegando aqui na Bênis Na hora que eu vou entrar na porta Aquela moto ali Cortou? Três vezes, velho Nossa É azar, hein Eu vou lá, mano Tô... Tô indo aí Coisa boa, rapaz O... O velho falou pra você anotar essa meca lá no e-mail pra você Já é Oi, ai, ai Ai, ai Ixi Quebrado, quebrado Lá na frente tem um carro parado lá Não sei se você viu Onde? Lá pra baixo Boa, é lá pra trás Na frente do... Não, mas que tchongue Acho tchongue Subi na esquerda aí, ó Ah, tá Esse bug aí Ele tá um tempão Acho que ele tá bugado Não, na esquerda aí, ó Tem um carro azul Então Ué Que carro? Ai, sumiu já Ué Eu não tô vendo nenhum Você tá vendo... Ah, não É o bug que você tá falando ali Não tô falando bug não É Eu acho que era isso aí, ó Oi, velho Não, eu tava falando da robozona Velho, vai levar não? Tava anotando lá no meio Quer pegar? Eu não vou pegar não Ah, então deixa só Que carro velho Não dá nada aquela bomba Anotou lá mesmo? Aham Ué, o farol ficou normal Olha, amarela essa aposta Também, tá normal também Aí, será que eles arrumaram o negócio de passar carro? De vender? Cadê minha algema, porra? Depende Se tu tiver mais de dois carros na garagem, não tem como não Vamos, onde eu marquei, Júnior? Um cliente aí Calma aí Pegou a algema, Zé? Tá aí, ó Tinha pegado as duas As duas o quê? Tinha pegado a minha e a sua Agora que eu vi, devolvi aí já Safado Ah, amarela que lá, amarela que lá, viagem Tá parada, estragada Tinha cara, tá quebrada Deixa eu te passar pra ela O quê? O que vocês falam aí? É embaixo É embaixo Ah, mas às vezes os caras podem ser crachados, viagem Não, não, tá estragada Não é pra soar Não, tá quebrada Ah, vocês passaram É os caras O carro aí, o carro aí, o carro aí Meu carro aí Deixa eu descer, deixa eu descer Calma aí Eu não quero o meu Oxi Oxi Que coincidência da porra Rapaz, velho, tá azica mesmo, hein Ah, velho, que demora, velho Que isso Ele tá um delay zoio e tal, né Nossa, mano, é, demora demais E o cara ali Ih, será que foi ele? Cadê o... Opa Vambora Vambora, vambora Não sei Calma, não pinta ainda não Opa Opa, salve Tu que comprasse chavinha, meu mano Oi Tu que comprasse chavinha Eu tô esperando um cara Trazer ele pra mim É você? Pera aí Pô, velho, velho, velho Não pinta não É do cara, é do cara Certeza Deixa eu... Calma, deixa eu confirmar com ele Calma aí Ô, mano Ô, mano Quantas chaves tu pegou? Duas Duas Faz no Pix 163 aí 10 mil 163 o Pix Coisa boa, rapaz Mas acho que não Aham Calma aí Vai passar Aí Valeu, meu mano Tamo junto Precisa tamo aí Tamo junto, valeu Será que aquele carro é dele, velho? Acho que não, mano Eu acho que ele viu aquele carro ali É, e queria pegar Pra pegar É Ô, velho Eu não sei se ela é dele não, mano Ele saiu Comprou, comprou Ele saiu por outro lado, hein É Calma aí que eu vou anotar aqui no e-mail Vai lá Cê é louco, meu pai Ele pode porque ali era vermelha deles Aí ele pode fazer isso Tu que tava comigo lá não, tá vendo? É que você acabou desmaiando Desmaiou não, né? Morreu mesmo Faleceu Eita Que caralho que é isso Boa Eu bati no que? Bati no que ali Que eu não vi, rapaz Eu acho Boa Eu, hein Pai, sem pneu desliza, hein Nossa É Parece um sabão Esse cargé é duro pra virar Com pneu furado ainda Furou o pneu do que? Sei lá Ah, bateu em alguma coisa invisível Porra Cabulou, né Furo 2 Tá suave Não é PG, não Porra O cara é uma pão duro, hein Velho O cara é de favela Comprar uma chave Então Fazer o quê? Uma algema, né Que se fala Se não tiver dono Eu pego Eita 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 Quem tá no pilar? É o Pilsen? É Porra, meu parceiro Curei pneu Gastei 10 litros de gasolina Pra um achar Um algema Esse cara é bom Que que rolar gorjetinho, hein Pô mano, é tu que quer, mano É eu mesmo Porra Manda aí 10 mil no 643, meu mano Por favor Coisa boa, rapaz Ô Zé Deixa eu testar o GMC Cadê o véi? Porque que todo mundo que compra algema faz isso É na verdade, mano É porque é a minha primeira algema É nada Eu quis testar E é algo A algema dá pra você Joga no meu peito aí, meu parceiro Tem aí? Tenho Tenho Tem uma aqui Dá 10 mil Qual que é o Px? Que roubo 163 Qual? 163 É um roubo Aceita Aceita Paypal? Aceito, é Qual que é o Paypal? Ué É o Passaport Sei lá, ninguém nunca me enviou É o Passaport É 163 Aceita Paypal Rapaz, aqui é Paypal Brazuca Bank É, coisa boa Ô, vocês tem balafine não? Calma Tem o que? Balinha, balinha Não, rapaz Não, balafine não Pegar o que? É, Bernardo Tô, tô, tô Tô, tô, tamo indo Bernardo Cadê o véio? Bora, vamos lá na prisão O véio vai ficar? Não, não Ele vai Ele tá lá, hein Tá indo Ele tá indo pra cidade Vamos lá pra cidade Direção ou pra praia? Praia na prisão Pra trás, pra trás Você tá aí na frente? Tamina Lá na frente, né? Tô vendo Calma aí E aí, cadê o chefe? Me passa uma Zé? Eu acho Zé? Tava tentando enviar Não foi? Pega no porta-mala Pega no porta-mala Peguei Vai Coisa boa, rapaz E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal, por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal Se inscreve no canal Deixe seu like E manda pra aquele amigo seu Que curte um RPzinho, né? Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.